Seu Antônio Ribeiro tem quase 80 anos e é um dos mais vaidosos do asilo Apóstolo Tomé. Ele é sempre o primeiro da fila para fazer a barba e o Moisés cuida dele com muito carinho. Uma vez por semana, o Moisés para os afazeres para cuidar da beleza dos idosos. Ele faz barba, cabelo e bigode, como manda o figurino. São idosos que precisam de carinho, né? Muitos têm familiares que custa vir visitar, né? Tem um pessoal que vem direto visitar eles, então a gente tem que demonstrar carinho e amor com eles, né? Há 23 anos, uma assistente social encontrou três mulheres na cidade de Trindade. Era a Maria de Deus, a Aninha de Deus e a Julinha de Deus, que não teve a possibilidade de estar aqui, porque ela já está acamada. E há 23 anos, elas estavam lá na cidade de Trindade, sendo maltratadas, sendo motivo de risadas por muita gente. Só que aí, quando essa assistente social identificou a situação, ela trouxe essas três preciosidades para cá. Elas já estão aqui há mais de 20 anos e olha a elegância dessas mulheres. Olha aqui, é relógio, olha o tanto de anel, olha isso, como que ela é bem cuidada, como ela é elegante. Menina, me dá um relógio! Seu João cantava na noite, mas há 11 anos sofreu uma AVC e ficou com o lado esquerdo do corpo paralisado. Foi aí que ele soube da existência do asilo e fez questão de conhecer. Obrigado por você estar visitando nós, viu? Estar fazendo entrevista, viu? Eu fiquei sabendo também que o senhor tem família, sua família não te abandonou, mas foi o senhor que escolheu. Oi, eu quis escolher para vir para cá, sabe? Porque eu fiquei dois meses lá em casa, na casa dos meus meninos. Eu fiquei lá sozinho, sabe? Aqui não, aqui tem uns seis para alegrar, né? São 32 idosos entre 60 e 94 anos. Em média, um funcionário para cada três internos. E olha a dedicação dessa cuidadora. Dona Luísa, que não é boba nem nada, está aproveitando o mimo. Ela cuida do cabelo meu, ó. Ela vem cá, faz meu cabelo, corta. E a unha tá feita, hein? Ela faz a unha também? Ela pegou o Natal, sabe? Aí ficou toda bonitona. Agora vem um dia de ano, né? O asilo existe há 30 anos e possui 25 quartos com capacidade para duas pessoas em cada um deles. Os homens ficam separados das mulheres e todos eles recebem atendimento médico, fisioterapêutico e de enfermagem. Mas para manter toda essa estrutura funcionando, é preciso de mais de 80 mil reais por mês. Mas já fazem cinco meses que a Prefeitura de Goiânia não faz o pagamento. A instituição continua funcionando graças às doações da população. A Prefeitura não pagou grande parte do serviço. Nós prestamos 2014, 2015, 2016 e 2017 e não pagaram nada. Nos outros anos eles ainda pagavam uma parcela, duas. Esse ano, não. A dívida da Prefeitura já chegou a 460 mil reais. São quatro anos sem regularidade nos pagamentos. 20 funcionários, incluindo o Moisés, estão há cinco meses sem receber. Estamos esperando aí ver se está certo lá. Dando certo lá agora vai melhorar. Me desistir de ajudar? Não, não. Jamais, jamais.